Música Fazer eco dos acontecimentos da Igreja e do Mundo é a nossa missão. E por isso a cada dia e em colaboração com a H2O News e com as nossas casas de missão, levamos até si notícias do mundo no nosso Igreja em Ação. A Loyola High School, uma escola católica particular de Montreal, no Canadá, recorreu à Corte Suprema contra o Ensino Obrigatório de Ética e Cultura das Religiões, imposto por lei desde 2008, que substitui nas escolas os antigos programas de instrução religiosa católica e protestante. O curso serve para introduzir os estudantes às grandes questões éticas, assim como as principais correntes religiosas, garantindo uma predominância do cristianismo à luz da herança católica do Quebec. O curso deve ser ministrado de maneira neutra até mesmo quando se enfrenta o ensino confessional. Na sua contestação, o Colégio Jesuíta reivindica a possibilidade de oferecer uma matéria que enfrente as principais questões polêmicas, como o aborto e a eutanásia, e ao mesmo tempo preserve os valores católicos. Este é o papel das escolas confeccionais em uma sociedade sempre mais secularizada? Mas, sobretudo, este é o papel das escolas católicas na sociedade do Quebec? Temos ainda a liberdade de determinar e explorar o que é o bem comum, ou o reconhecimento do outro, que deveriam ser os objetivos principais do curso em questão? A educação jesuíta sempre disse respeito ao serviço da fé e da justiça, e creio que seja o que estamos fazendo esta semana, servir a fé e promover a justiça. A igreja sempre destacou a necessidade de uma educação católica. Os professores jesuítas são conhecidos em todo o mundo, e faço votos de que continue assim. No entanto, o governo do Quebec decidiu abster-se de qualquer comentário durante o processo judiciário, enquanto será necessário aguardar alguns meses antes do veredito da Corte Suprema. Por sua vez, os bispos locais várias vezes deploraram o fato de que os pais não possam mais decidir a educação religiosa de seus filhos na escola, convidando todos... Camino a Emmaus É este o nome do grande congresso bíblico hispano que a Sociedade Bíblica Americana e a Universidade de Notre Dame está organizando no estado de Indiana, de 30 de julho a 1 de agosto. A Palavra de Deus e os católicos latinos será o tema que reunirá biblistas para aprofundar o estudo e a vivência da Bíblia em ambiente hispano. O cardeal Francis George, presidente da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, abrirá a sessão no dia 30 de julho com uma reflexão sobre o sínodo da palavra que teve lugar em Roma em outubro de 2008. Durante o encontro, que terá lugar no centro Cuxua para o estudo do catrocismo americano, intervirão exegetas e professores de teologia de várias facultades dos Estados Unidos e do México. Também haverá pessoas do mundo da espiritualidade e da música, como a irmã Glenda da Espanha. O arcebispo Nicolai Terovic, secretário-geral do sínodo, falará do pensamento do Papa Bento XVI acerca da Bíblia à luz do sínodo. O cardeal Theodore McCarrick, arcebispo emérito de Washington, D.C., também participará no evento. Durante os dias do Congresso, será possível visitar uma exposição especial chamada A Bíblia no Novo Mundo, com exemplares preciosos de Bíblias em espanhol, português, inglês e línguas nativas da América. O Congresso é para o mundo hispano-católico, aberto a outras denominações cristãs. Depois de quase dois anos de espera, foi apresentada ao mundo a terceira encíclica do Papa Bento XVI, Caritas Inveritate. Dois jornalistas especializados em Vaticano, uma francesa e um norte-americano, falam de seus pontos fortes. O que mais me impressionou na encíclica do Papa é o seu chamado à liberdade humana, a consciência do homem. É como um hino à liberdade, porque o Papa fala não somente sobre os mecanismos internacionais, mas também da liberdade de cada um, do consumidor, do sindicalista, do pai de família, assim como dos empresários. E nos dá uma concepção da economia mundial repleta de esperança, porque a liberdade do homem pode, se está orientada para o bem da pessoa e para o bem comum, orientar a economia mundial a serviço do homem, a serviço do humanismo integral. Para o jornalista do National Catholic Reporter, John Allen, a encíclica tem a virtude de relacionar a economia com a dignidade da pessoa. Caritas Inveritate é uma encíclica social que fala da economia global. O tema mais importante, a partir do meu ponto de vista, é a insistência do Papa de que a economia, por si só, não é capaz de produzir os resultados humanos que se desejam. Ou seja, se queremos uma economia que sirva à pessoa humana, temos que regular-la e, portanto, é um chamado a uma espécie de política mundial forte que garanta que a economia sirva verdadeiramente a fins humanos. O Papa não está buscando políticas a curto prazo. Está tentando chegar ao centro do significado da pessoa humana e da dignidade humana para que se traduzam em políticas econômicas. Formar seminaristas para que considerem melhor os meios de comunicação na ação pastoral. Há três anos, agentes da comunicação na igreja, professores das universidades pontifícias e católicas de diversos países, percorrem os seminários da África e da Ásia oferecendo programas de formação em comunicação e mídia. Na era da internet, dos blogs, dos chats, do ciberespaço, o anúncio do Evangelho, que será a missão principal dos jovens sacerdotes, necessita de uma nova pedagogia, no modo de falar e de comunicar sua mensagem e os seus valores. Quando se fala de pedagogia, se fala de formação. Depois de 48 horas de investigação e formação de milhares de responsáveis pela igreja em mais de 100 países, o CREC, que é o Centro de Investigação e Educação em Comunicação, com sede em Écule, em Lyon, na França, atualmente é um colaborador privilegiado dentro deste setor. Ele foi fundado pelo sacerdote oblato Pierre Babin. Para garantir seus programas de formação em todo o mundo, o CREC dispõe de uma equipe internacional de colaboradores, especializados na formação dos meios audiovisuais e impressos que trabalham junto aos formadores locais. Em Burkina Faso, este ano, se realizaram quatro sessões em janeiro, em dois grandes seminários de Ugadugu e Cume. A finalidade dessas sessões é criar programas, compartilhar competências, criar instrumentos que permitam seguir a formação via internet. As sessões também foram organizadas em Mali, na África do Sul. De 28 de setembro a 2 de outubro próximos, uma equipe internacional de formadores do CREC regressará ao Seminário Maior de São João Vianney, em Pretória, onde a sessão suscitou grande entusiasmo. A comunicação é sempre um exercício que implica habilidade, seja ao encontrar-se com um grupo de cristãos, seja ao ser entrevistado por um jornalista do rádio ou da televisão. Além disso, o CREC está comprometido com a formação dos jornalistas especializados em formação religiosa. Por este motivo, prevê sessões para jornalistas, programadores, diretores de rádio e comunicadores cristãos. A primeira sessão se realizará na Ilha Maurícius, de 31 de julho a 9 de agosto de 2009. Ser um benfeitor é aquele que faz o bem. Evangelizador é aquele que evangeliza. Ajudando a Canção Nova, você assume connosco essa dupla missão, fazer o bem e evangelizar. Por isso, o nosso obrigado pela sua fidelidade. Já estamos no final deste nosso programa de hoje. Por isso, o convido que vá até ao site www.h2onnews.org e veja as notícias que aqui partilhamos consigo. Também nos visite no nosso blog.canconova.com.br De nossa parte, desejamos a todos umas ótimas férias e até o nosso próximo encontro aqui na sua TV Católica. Legenda Adriana Zanotto